Vem, vem, vem pra nos iluminar Vem, 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 meu divino Nós vamos te louvar Vem, 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 meu divino Vem, 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 Nós recebemos, agradecemos com amor, obrigado, obrigado ao nobre morador. Vem, vem, vem meu divino, nós vamos te louvar, vem, vem, vem meu divino. Vem, 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 vem meu divino, nós vamos te louvar, vem, vem, vem meu divino. Vem, 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 vem meu divino. Agora vem o Espírito Santo, é tratado nessa bandeira, agradecemos a ser rei, É também a nobre esponcieira, o abimento que vai receber, agradecemos com amor, obrigado, obrigado ao nobre morador. Vem, 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 deu de mim, nós vamos te rolar, vem, 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 deu de mim.